MOLÊE Quem não fode chupa, quem não fode chupa Tira a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Tira a cara na boca, elas falam que elas falam que não machuca Cargulha louca pra tu dar moleque Ela joga a buceta, não é pica novinha safada Ela fode, fode, fode Ela fode em pé, ela fode Foi lançado desafio Pra mulher ficar de quatro Compaziada nós FM Se ela não mora, joga você Dá pra ser um capace Aralho, vai piranha Que os amigos te lagam o aço Caralho, vai piranha Que os amigos te lagam o aço Compaziada nós FM Se ela não mora, joga você Dá pra ser um capace Copazinha no limite, cê na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Olha o GW, deixa soltinha, pra você ficar maluca Trepando pra sua puta Trete, trete, tre Trete, trete, treh Trete, tre Trete, tre Tá moleque Tira a cara na boca, ela fala que não machuca Tem não fode-chupa Tira a cara na boca, elas fala, que elas fala, que elas fala que não machuca Isso a mulher으ca então pra todas as mulheres Ela joga a buceta, não é pica, novinha safada, ela fode, 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 ela fode em pé Foi lançado o desafio pra mulher ficar de quatro Compazinhado de vinte, cê na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Compazinhado de vinte, cê na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Paralho, vai piranha, que os amigos te largam o asso Compazinhado de vinte, cê na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Compazinhado de vinte, cê na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Ó o GW, te deixa soltinha, pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Canal Funk, sou eu porra, é o trem, me pica Ó o G letra, 93 vagabundo, tchau, 30 vagabundo, tchau, 30 vagabundo, tchau, 37 vagabundo, tchau, 41 vagabundo! A CIDADE NO BRASIL